Música Estamos voltando com Analisando a obra de André Luiz Retirando o Espírito da Letra Vamos continuar agora no trecho final O primeiro capítulo Vamos procurar dissecá-lo André Luiz então está dizendo Que estava já entendendo a sua condição de espírito E que não tinha se debruçado sobre as coisas da espiritualidade Em verdade, diz ele Não fora um criminoso No meu próprio conceito Não havia sido uma pessoa má, um bandido A filosofia do imediatismo, porém Me havia absorvido Só queria saber das coisas para o agora Só queria viver para o momento Só queria construir seus sonhos para aquele instante A existência terrestre que a morte transformara Não fora assinalada de lances diferentes Da craveira comum De lances diferentes da vida comum de todo mundo Ele fora igual a todo mundo Filho de pais talvez excessivamente generosos E aí pais e mães vejam o quanto custa o filho Ter sido criado sem uma base de entendimento das leis do universo Só dando coisas Só facilitando o acesso a bens Só dando conforto Filho de pais excessivamente generosos Conquistar meus títulos universitários sem maior sacrifício Compartilhar os vícios da mocidade do meu tempo Organizar o lar Conseguir a filhos Perseguir as situações estáveis Que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar O que nós todos fazemos Não é? Algo Que de verdade não é criticável Não é errado Mas Examinando atentamente a mim mesmo Continua André Luiz Algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido Com a silenciosa acusação da minha consciência Que dizia isso para mim Por que você não procura coisas mais sólidas Para embasar a sua vivência O seu crescimento como espírito Habitara a terra Gozara-lhe os bens Colhera as bênçãos da vida Mas Não lhe retribuíra Praticamente nada Deste débito enorme Havia recebido muito da vida E não havia Dado a vida O que eu podia Nem aprendido com ela Tivera paz Cuja generosidade e sacrifício por mim Nunca eu avaliei Esposa e filhos Que eu prendera ferozmente Nas teias rígidas do egoísmo Coisa que muita gente continua fazendo Sou dono das pessoas Sou dono das coisas Eu dirijo Eu comando Possuíra Um lar Que eu fechei a todos Os que palmilhavam o deserto da angústia Nenhum estranho Nenhum desconhecido Poderia ser abrigado Ser amparado Pelo meu conceito de família Que eu defendia com unhas e dentes André fala isto Tudo isto Vítima Tudo isto Produzido pelo egoísmo Destruidor Deliciara-me Com os júbilos da família Esquecido de estender Essa bênção divina A imensa família humana Surdo Aos mais simples deveres de fraternidade Enfim Diz André Terminando o primeiro capítulo Como a flor de estufa Não suportava agora o clima Das realidades eternas Não desenvolvera os germes divinos Que o Senhor da vida Colocara em minha alma Sufocara-os Ao invés de deixá-los crescer Sufocara-os criminosamente No desejo incontido do bem-estar Não adestrara os órgãos Para a vida nova Era justo, pois Que nessa vida nova Eu despertasse Como um aleijado Que restituído ao rio Ao rio da eternidade Não pudesse acompanhar Se não obrigado A carreira incessante das águas Sendo arrastado por elas Ou como um mendigo infeliz Que exausto em pleno deserto Perambula, caminha A mercê de impetuosos tufões E agora O parágrafo final Que é uma exortação Para todos nós Que fazemos as mesmas coisas Que ele fazia Porque André Luiz Não era diferente Do que nós somos Em casa No trabalho Nas nossas relações Ó amigos da terra Fala André Luiz Quantos de vós Podereis evitar O caminho da amargura Com o preparo Dos campos interiores Do coração Quantos de vós Acendei vossas luzes Antes de atravessar A grande sombra Buscai a verdade Antes que a verdade Vos surpreenda Suai agora Para não chorar Depois E com esta exortação André Luiz Nos está convidando A não passar Por aquilo que ele passou Que beleza A solidariedade Dos espíritos Com os encarnados Não é? Vida Criando vida Ele padeceu Ele enfrentou Estes tormentos E nos está contando Que é possível evitá-los Se nós mudarmos o foco Se começarmos a procurar Coisas que perdurem Nos dois lados da vida Porque se nós colocamos Nosso foco sobre a matéria A matéria é transitória A matéria se desagrega A matéria acaba E aquilo que não acaba Que não depende da matéria Nos surpreenderá depois E nós estaremos do lado de lá Como pessoas despreparadas Que fomos fazer uma viagem Para a qual nós sabíamos Que estaríamos sendo levados Mas sem carregar Nenhuma bagagem Chegamos do lado de lá Sem roupa Sem sapato Sem agasalho Sem aquilo que é necessário Para estar lá André Luiz nos está aconselhando Façamos agora o que é possível Com consciência Sem enganos Pararmos de buscar Somente as coisas do conforto Porque todos os que Perdem seu tempo E gastam sua vida Na inutilidade Só encontrarão do lado de lá O vazio O vazio das suas lutas Porque não redundará isto Em coisas boas para ela Não que nós tenhamos que sofrer Por gosto Tenhamos que procurar A flagelação Mas que nós devamos Junto ao desejo De crescer De aprender De ter conforto Procurar as coisas Indestrutíveis da alma Antes Que sejamos surpreendidos Por uma situação difícil Que não é o inferno não Mas é algo Que nós deixamos de fazer Que vem Tocar em nós agora Cobrando Da nossa inércia Aquilo que Nos pertence O nada Este nada De dor De perseguição De medo Este nada Que André Luiz No primeiro capítulo Está colocando Para que a gente aprenda Obrigado pela sua presença Esperamos você no próximo O Espírito da Letra Leia os próximos capítulos Vai se preparando Semana que vem Tem muito mais Um grande abraço E muita paz O Espírito da Letra O Espírito da Letra O Espírito da Letra